Raba Sub-Bem, Raba Sub-Bem Ah, ah, ah Adai, Adai, pesquita Com ele é tchuan-tchuan Comigo cheio de mato E no laga do meu pé Com ele é tchuan-tchuan Comigo cheio de mato E no laga do meu pé Bebe, ela só quer o pix De mim quer o corpinho Ela só quer me usar Por prazer Bebe, ela só quer o pix De mim quer o corpinho Ela só quer me usar Por prazer Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosinho Tididididro, tididididro Raba Sub-Bem Com ele é tchuan-tchuan Comigo cheio de mato E no laga do meu pé Com ele é tchuan-tchuan Comigo cheio de mato E no laga do meu pé Dele ela só quer o pix De mim quer o corpinho Ela só quer me usar Por prazer Me chama de surubim De mim quer o corpinho De mim quer o corpinho Ela só quer me usar Por prazer Vai! Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosinho Tididididro, tididididro Tididididro Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosinho Tididididro, tididididro Vem dançar com o HM É show!